Programa em alta, oferecimento. Aê Patrimônio, nosso maior patrimônio é realizar o seu. Bersial Empreendimentos, acesse nosso site. Iguatemi Esplanada, viva cada momento. Monções Turismo, viva a verdadeira experiência. Revista Madame Brasil, alegria de ser mulher. New Visual Hair, realize mais de si mesmo. Premodiza, grande nos detalhes. Temper Max, a marca do vidro temperado. Todeskine Sorocaba, coleção identidade, apaixonante como o Brasil. Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar. Em ritmo de férias, nós preparamos os melhores momentos de 2013. E nós começamos muito bem a noite de hoje. Nós estamos em Santos e viemos conhecer um dos maiores transatlânticos do mundo e o maior que chega à costa brasileira. Sejam bem-vindos ao MSC Preciosa. Uma das festas mais badaladas do turismo marítimo do Brasil, com certeza é a festa que a MSC faz aqui no Porto de Santos. Ao meu lado, Adrian Orsilli, que é o diretor de marketing comercial da MSC, que faz um grande sucesso na América Latina e principalmente no Brasil. Depois de alguns anos, vocês aqui conseguiram conquistar praticamente quase todos os shares do mercado, hein? Graças a Deus, estamos avançando a cada ano, esse ano praticamente batendo quase 50% de market share, para falar a verdade 49% de market share. E graças a Deus, com a preferência do público brasileiro, a vinda cada vez, a demanda cada vez maior por parte desse público maravilhoso, lotando os nossos navios. E para poder privilegiar e prestigiar esse público, nós estamos trazendo cada vez navios mais novos e obras-primas da arquitetura naval para esse país que tanto nos abraça de braços abertos. Vamos rapidamente falar um pouquinho da MSC na parte do turismo. A gente sabe que é uma companhia muito grande, inclusive atuando em outros setores. Mas vamos relembrar aqui aos amigos telespectadores da importância dessa empresa de turismo para o mercado brasileiro. É, a MSC, hoje o mercado brasileiro é o segundo maior mercado de MSC Cruzeiros, ou seja, uma companhia de 12 navios, 4 navios da classe fantasia com capacidade para 4.300 hóspedes, 4 outros navios da classe música com capacidade para 3.300 hóspedes e outros 4 navios da classe lírica com capacidade para 2.200 hóspedes. Aqui no Brasil, nessa temporada, nós estamos com uma oferta total de 225 mil leitos e na América do Sul ultrapassamos os 300 mil leitos. Vamos falar do MSC Preciosa, que chega com muita imponência, um navio luxuoso. Aliás, nós estamos aqui na parte do Yacht Club, uma parte mais reservada. Esse tipo de luxo oferecido ao mercado é a primeira vez que chega ao Brasil ou não? No ano passado, o MSC Fantasia já inaugurou essa era dos mega transatlânticos no Brasil, sendo o maior navio e com o exclusivo Yacht Club. Mas o Preciosa realmente é único, porque é um navio que tem aproximadamente 8 meses de vida. Nós inauguramos o Preciosa em Gênova em março desse ano e já pela primeira vez hoje aqui, 26 de novembro, chegando no Brasil. Qual que é o objetivo desse grande coquetel, desse grande lançamento que vocês fazem aqui no Porto de Santos, que tem como madrinha a Xuxa, que estava inclusive reclamando que lá na Europa é a Sofia Lora e que ela gostaria de abrir o navio lá, viu, Adriano? Mas a MSC, graças a Deus, está muito bem amparada e agraciada por essas duas estrelas mundiais. A Sofia Lora é a nossa madrinha mundial da frota MSC Cruzeiros, representando toda a cultura italiana, o estilo europeu, a nossa história mediterrânea. E a Xuxa não podia ser diferente, a nossa madrinha brasileira, representando a beleza, a jovialidade, a saúde, toda essa energia contagiante, o carismo, o carinho da Xuxa por todo o seu público. Ou seja, não podia ser diferente presentear os brasileiros com esse navio, com a madrinha Xuxa e poder apresentar para todo o trade, imprensa, agentes de viagens, esse navio em primeira mão, para que cada vez mais o nosso público seja atendido através de toda a mídia especializada e os agentes de viagens poder oferecer os nossos produtos em alto estilo. Conversei com Adran Orsili, um dos comandantes da MSC aqui no Brasil. Parabéns pelo sucesso. Parabéns a vocês, obrigado pela presença e excelente temporada para todos. Sejam bem-vindos ao MSC Preciosa, direto do Porto Santos, para todo o Brasil. No quesito consultoria de moda, ele é uma das pessoas mais elegantes do Brasil. Sempre é um prazer rever o amigo Fábio Arruda. Tudo bem, querido? Muito obrigado, eu também. Tenho o mesmo prazer. E ainda mais obrigado pela referência aí, que bom, bacana. Mas é verdade, tanto que está numa estipe aí maravilhosa. Camargo, Camargo é campeão. A questão, o homem no Brasil ainda tem que evoluir muito nessa questão de se compor uma boa roupa. O homem ainda é de pouca informação no Brasil ou você compartilha de outra opinião? Olha, eu vou te dizer que eu acho assim, eu acho que o homem ao redor do mundo está cada vez ficando mais metro, hiper, uber sexual em todos os sentidos. Que é se cuidar, cuidar da pele, cuidar do cabelo e cuidar principalmente do visual. Mas ainda existe uma grande maioria que, ah, isso é frescura. Aí compra o terno, por exemplo, em qualquer loja boa, muito boa inclusive. Mas aí fica aquela manga comprida e não ajusta a manga que vem aqui embaixo no dedo. Tá. Tem que aparecer sempre um dedo de punho, fundamental. A manga tem que ter justamente esse caimento mais seco, porque valoriza qualquer pessoa. Aqui, por exemplo, lenço é uma coisa meio complicada de se usar. É elegantérrimo, mas a pessoa tem que saber usar um lenço. Peguei o lenço, tá? Não faz aquela dobradinha guardanapo. Guardanapo é horroroso. Tem a dica que é a seguinte, na hora de colocar um lenço no bolso, o tal do handkerchief, mágico, aqui no meio, segurei o lenço, dobrei, da maneira que ele ficar, ele vai ficar no meu bolso. Ó, é isso aqui. Aliás, outra coisa pra finalizar, né? Eu aprendi a colocar cubo de gelo no champanhe, no espumante, por causa dele. E as pessoas acham que é erradíssimo isso. Não é errado, isso se usa muito. Inclusive, é mais uma dica. Existe um drink que tá muito em voga na Europa, já há alguns anos, e que ele é chamado de piscina, em alusão às piscinas, realmente. Que é o espumante com pedras de gelo. Só que aí você faz em copo maior, copo de vinho, aquele mais largo, e põe várias pedras de gelo. Esse você toma durante o dia. À noite é só apenas nas rocas, com uma pedrinha. Viva! Lindíssima essa capixaba. Olha só que mulher linda. Gisele Fraga. Que maravilha. Tudo bem, querida? Tudo bem, como vai você? Tá há quantos anos já na ativa? Olha, de profissão, daqui a pouco eu tô ver anos 30, que eu comecei com quase 13. Então, já tá avançando. Tem história pra contar. Olha aí, Pélia, você tá tão lindo, gostei desse vestido, achei que ficou tão bem pra ela, combinou com os olhos. Pois é, achei que ia combinar com o navio, que brindou a gente hoje com o pôr do sol. Depois de tanta chuva, que legal, né? Abriu um sol. Conte um pouco dos trabalhos. Você fez um filme internacional agora, né? Que foi produzido por Hollywood, que é Relações Criminosas. Como é que foi essa história? Já faz um tempo que ele foi lançado. No Brasil ele chegou, tem um ano e meio, mais ou menos. Ele já tá em DVD, tá online, pra quem quiser. Lá fora ele tem outro nome, chama The River Murders. E eu trabalhei com estrelas de Hollywood mesmo. Pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu realmente não... Já eu sonhava, mas eu não pensei que eu fosse chegar tão longe. E foi muito bacana. A gente rodou lá fora em Spokane, numa cidade americana. É um thriller, suspense. Ray Liotta faz um detetive e eu sou casada com ele. E eu sou a próxima vítima. Me fale um pouco. Você fez um trabalho na Fox esse ano, um seriado? É, foi uma personagem pequena, mas muito engraçada, legal. O Heitor e a Paloma estão dando um show de comédia, muito engraçado. E eu faço um casal que tá em terapia e tentando segurar a onda, se separa ou não se separa. É bem bacana, é legal. O que você tá achando do navio? Navio maravilhoso. Eu fiquei impressionada, assim, com tanta organização, beleza, conforto. Sabe, onde você pisa tem uma pedra, um brilhante, um Swarovski brilhando. Muito legal. Posso ver seu pé um pouquinho? É? Seu pezinho, mostra o pezinho. Sim. O pé dela é lindo, olha só. Não, é lindo o pé dela? Você te rola alguma coisa? Ótimo. Ó. Meu pé. Não, eu vou deixar ela mais animada, toma uns mantes pra você. Tchim, tchim, saúde. Tchim, tchim, querido, saúde. Você não tem? Eu vou tomar também, mas daqui a pouco tudo bem. É pra você ficar mais tranquila, relaxada nessa noite maravilhosa. Você dorme ainda com o pezinho fora da coberta? Usa ventilador? Como que você sabe? Ela usa ventilador, mania de ventilador e pezinho fora da coberta. Minha amiga, mulher bonita, a gente pesquisa. Engraçado. Pode beber um balinho pra você. Eu sou de Vitória, né? Em Vitória é quente. A gente sempre tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não. Eu sou das antigas ainda. E eu me acostumei a dormir com o barulho do ventilador. É muito engraçado. E essa coisa também, eu não durmo com o pé pra dentro da coberta. É um segredo, hein? Eu jogo o pé pra fora. Tem gente que me chama, quer dizer, tem gente que me chama, deixa pra lá, deixa pra lá. Feliz Natal. Obrigada, você também. Você tá muito feliz. Você tá informado, hein? Estamos aqui no MSC Preciosa, num espaço exclusivo pra gente de bom gosto e bonita, como a Gisele. E agora fica com o nosso quadro Design Alta, mais um belo projeto pra vocês. Olá, eu sou Gisele Pacheco, formada pela Universidade Anhembi Morumbi e pós-graduada em Designers Interiores pela Universidade Senac há 15 anos. O meu estilo de trabalho, ele hoje, quase que 90% é contemporâneo, mas logicamente o estilo, o meu estilo, também é linkado ao estilo do cliente. A gente tem que atender o perfil a cada necessidade em cada projeto. O maior desafio no projeto de um arquiteto é alinhar a nossa experiência, a nossa capacidade, estudo do nosso trabalho à necessidade do cliente. O nosso design de hoje é direto da cidade de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho o prazer de receber a arquiteta Gisele Pacheco. Que alegria recebê-la no Inhalta. Tudo bem com você, querida? Tudo bem. Sua cidade maravilhosa. Nós vamos apresentar um projeto residencial, que foi um desafio pra Gisele, porque ela pegou essa casa no início, teve que fazer toda uma reforma pra deixar do jeito que ela queria. Bom, primeiro parabéns, que já andei pela casa, de fato ficou um lugar muito agradável, muito rico em detalhes, que vocês vão ter o prazer de conhecer. Na verdade era uma casa, essa casa já, a construção existia, mas quando eu fui, os clientes me contrataram, eu tive que readequar, ela estava ainda em construção, né, terminando, então eu readequei a necessidade dos clientes. Entrando no hall, logicamente, que eu valorizei com a porta pivotante, a gente trouxe pra dentro do hall pra valorizar, o espelho, que é sempre muito bem visto, né, muito bem quisto por todos, e eu acabo trabalhando mesmo a parede com os revestimentos cimentícios. Esse é o prisma que eu usei, e isso... É um belo destaque. São placas de cimento que pesam, chegou a pesar 10 quilos cada placa. Eu usei uma peça-chave, que é esse aparador, né, eu usei num oliva, que também é uma cor que ela cai bem, ela aceita, ela tem uma aceitação bonita, com peças torneadas, tudo pra valorizar realmente o projeto. Por que você falasse da sala do jantar, que já tem uma integração com a cozinha, pode falar dos dois ambientes, né, em conjunto? Isso, a sala de jantar, na verdade, ela tem uma integração não só com a cozinha, também com o espaço da área gourmet. Então, a sala de jantar, também existia uma porta muito pequena, onde as pessoas ficavam muito limitadas pra entrar na cozinha, e o espaço lá dentro, ele era, assim, muito grande. Então, o que eu fiz? Eu preferi mudar o projeto, eles aceitaram, então nós abrimos, fizemos uma porta bem ampla, pra que haja uma integração. E a cozinha ficou gostosa, né? Exatamente. A cozinha receptiva. É, no caso do jantar, eu usei um estilo, trabalhei a mesa, uma resina branca, mas eu parti pras cadeiras também mais elaboradas, também torneadas, que ela lembra muito as cadeiras torne. E na sua área externa, que eu percebo que você usa vários elementos, dando uma harmonia completamente diferente pro ambiente? Então, sempre o espaço gourmet, ele pede materiais que falam mais com uma área, assim, que na verdade, assim, mais descontraída, elementos como eu usei o Vila Amadá, que lembra o patchwork, que lembra muito essa história do artesanato, do azulejo português, então a geladeira retrô, então tudo casa. E essa cascata que nos traz um som tão gostoso da água, né? Exatamente. O trabalho da piscina, a necessidade do cliente, foi de que eu diminuísse, né, o espaço da piscina, que praticamente contemplava quase que todo o jardim, né, o espaço gourmet, o quintal. Então eu diminui, e a gente, a cascata, ela traz essa sensação de praia, de barulho de água, que dá uma movimentação pro espaço, né? Na parte íntima aqui, nós temos três quartos, né? Quero que você fale um pouco dessa composição que você fez também, que ficou bastante confortável a parte íntima aqui da casa. O cliente, no caso, o filho, ele é totalmente ligado à modernidade, ele é totalmente high-tech. Apaixonado por Nova York, pelo jeito aí. Apaixonado por Nova York, por tecnologia, então ele, tudo, 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 ele é ligado, tudo ele tem, a casa toda é movida, ele é toda... Um painel de metal atrás ali, dos computadores. Exatamente, esse foi a grande graça do quarto dele, ele realmente apostou no projeto, eu fiz um painel em aço inox, todinho perfurado, é uma chapa em aço inox perfurada, pra receber os módulos em cima, a bancada, os nichos, tudo, que eu acabei usando todo em laca preta, pra ficar mais cara ainda, né, mais o perfil de menino. Bom, o quarto da menina, se você olhar, começar pelo teto, eu achei bárbaro esse trabalho em gesso, bárbaro, nunca tinha visto. Ficou bonito, né, ficou diferente. Então, na verdade, o trabalho do gesso, realmente eu criei pra uma amostra de decoração, que teve no ABC o ano passado, e eu repeti aqui, por quê? A característica da filha deles, ela me pediu um quarto totalmente estilo vintage, e foi, achei que coube super bem. Então, se você vê, ele sai completamente fora do estilo da casa, do contemporâneo. Então, ele tem trabalhos de papéis de paredes de quatro desenhos diferentes, o trabalho todo requintado da marcenaria, que foi feita, né, E também a parte dos rococós, que é o mobiliário dela, é totalmente diferente, poltrona Luiz 15, cadeira Luiz 15, que tem tudo a ver também com o perfil e o que ela pediu pra que eu realizasse. O quarto do casal? Olha, na verdade, eu acho que o quarto do casal foi o maior desafio nessa área íntima, porque eram três ambientes bem distintos, vamos dizer, o dormitório, a sala de banho e o closet. E, na verdade, o que que eu fiz? Eu apostei com que a gente abrisse esse espaço, eles também acreditaram na ideia, então eu fiz a sala de banho integrada ao quarto, né, usei só o vidro pela questão do vapor, mas a hora que você abre a persiana, você tem todo, todo um link dos três ambientes, então valorizou completamente o projeto e o quarto. E o tempo dando uma certa, um ambiente isolado, quando você quer usar pra... Exatamente, e foi um ambiente todo, assim, ajudado, todo feito o projeto, todo com a Blanco Design, que me ajudou a concretizar em cada espaço desse, exatamente o projeto como eu queria, na cor que eu precisava. Essa arquiteta fala muito bem, porque ela é professora, vou dedurar, fala, nossa, que desenvoltura. Sou professora de design também, por isso. Muito bom, então é isso também, né, tem muito estudo por detrás dessa mulher aqui, ó, eu queria te dar os parabéns, e por todo esse talento, toda essa apetidão criativa que você tem, eu quero te dar um presente da Sabrina Joias, que também trabalha com design em joias maravilhosos, você vai ver uma peça aí de alta joalheria, o acabamento é tudo de alta joalheria, A Sabrina Joias hoje está em todo o Brasil, que você pode entrar no site, e também pode ter uma joia como essa, da Gisele Pacheco, um brinco lindíssimo. Muito obrigada. Querida, prazer em conhecê-la. Seja muito feliz, você muito agradável, inteligentíssima e arquiteta de muito bom gosto. Muito obrigada, eu que agradeço vocês a oportunidade, e estamos aí, quem sabe, num próximo projeto. Não tenha dúvida disso, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Você sabia que dormir bem emagrece, prolonga o tempo de vida, aumenta o apetite sexual e diminui o estresse? Mas pra você dormir bem, você precisa de um colchão de qualidade. E nada melhor do que o colchão da exclusiva loja dos sonhos Probel. Aqui você pode confiar. São mais de 70 anos de tradição em colchões. Os colchões mais bonitos, modernos e mais confortáveis do mercado, com o melhor custo-benefício. Tudo à pronta entrega. Visite uma das 10 lojas em Sorocaba. Eu tenho certeza que você vai querer trocar de colchão. Aqui, na exclusiva loja dos sonhos Probel. Esta é a proposta da revista Madame Brasil. Tornar o seu mundo mais completo e feliz. A inspiração já começa pela capa. Cores vivas e ao mesmo tempo serenas. Lindas mulheres esbanjando o alto astral. e assuntos que convidam a um mergulho por temas recorrentes do dia a dia, como moda, beleza, bem-estar, comportamento, filhos, decoração. Eu quero falar com você sobre uma empresa que vem causando uma revolução nos problemas de calvície em todo o Brasil. Conheça a New Visual Hair, que oferece um produto inovador e diferenciado para atender de forma completa os seus clientes. A New Visual Hair apresenta as melhores soluções para os problemas de calvície. E o seu grande diferencial? A naturalidade e a qualidade dos seus cabelos. Apresentando uma durabilidade significativa, sem perder a aparência, extremamente natural. Além de ser uma solução rápida, não causa dor e nem perda da sensibilidade na região da cabeça. Contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar. E você de todo o Brasil? Eleve a sua autoestima. Dê um upgrade na sua imagem. Procure hoje mesmo a New Visual Hair. Em uma hora e meia apenas, você coloca o seu aplique e sai uma pessoa completamente diferente. Com qualidade e naturalidade no seu cabelo. Entre no nosso site e procure nossos endereços. Em São Paulo, capital, e também na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Tudo isso para atender todo o Brasil. Com muito cuidado, carinho e o melhor de tudo. Deixando você uma pessoa ainda mais bonita. Você precisa conhecer o exclusivo e incomparável lançamento da Brinque. Agora em Sorocaba, Lexus Tower. A modernidade e sofisticação em uma nova forma de vida. O luxo em apartamentos de 200 a 510 metros quadrados. Exclusivas coberturas com piscina, brinquedoteca e fitness. Um verdadeiro clube privativo dentro do seu apartamento. E se você gosta de exclusividade, venha brindar essa conquista. Lexus Tower, amarão aos seus pés. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção e identidade. Apaixonante como o Brasil. O vermelho eleva a sedução da sua marca. Roxo, realeza, sabedoria. Seja qual for a cor da sua marca, nós transformamos sua ideia em realidade. BGEU, Indústria Gráfica. BGEU, Indústria Gráfica. O clima é você quem escolhe. Música Estúdio Vidro. Projetos e vidros exclusivos. Música Gastronomia em Alta. Oferecimento. Apple Bees. O autêntico grill e bar americano. O programa em alta está de volta e a partir de agora as delícias gastronômicas. Nós vamos apresentar uma proposta bem diferente da gastronomia italiana. Sejam bem-vindos ao Mozza Bar. Música A televisão nos proporciona momentos agradáveis, como este, por exemplo, que eu tenho o prazer de conhecer, de estar ao lado de um dos grandes chefes da cozinha, da gastronomia brasileira, Salvatore Loi. Que prazer recebê-lo do Inalta. Tudo bem com você, querido? Obrigado, prazer meu. É uma alegria. Uma alegria. É um prazer também que eu esteja aqui falando da nova casa, da nova fase da minha vida. Bom, enfim, vamos conversando. Salvatore, você é um homem muito premiado no Brasil, chefe de cozinha reconhecidíssimo. A influência da sua gastronomia teve muitas dificuldades no início da sua carreira aqui na cidade de São Paulo? Teve. Claro, o mercado era bastante limitado, né? Com importações e também com produto interno, nacional. Então, aos pouquinhos está crescendo, um pouquinho foi crescendo. 14 anos se passaram, o mercado melhorou muito. Em 2013 chega o Mozza Bar. Com uma proposta completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito. Aliás, antes de Baizada, parabéns pela casa lindíssima. O Mozza Bar é uma casa italiana, como falei, mas pode dar daquela casa clássica italiana. Então, não tem espaguete, não tem lasanha, não tem risoto, mas tem um belíssimo cardápio de pratos que chama um público jovem, um público descontraído, um público que quer compartilhar. Tem vários pratos que são feitos para compartilhar com outras pessoas. Então, é interessante. Eu acho muito interessante. Como se fala o nome, é Mozza Bar. Então, tem um alto percentual de uso da mozzarela. Dá para trabalhar muito bem. E, repito, italiano... Italiano com uma inspiração bastante contemporânea, que nos remete um pouco a uma grande lembrança da cidade de Milão e de Roma também aqui, né? É, tem ideias. Tem ideias. Eu acho que ficaria muito com o sul da Itália, que é a pátria da mozzarela. Então, Campania, Apulha, tem a melhor mozzarela da Itália, são lá. E com tudo isso, tem aqui na arquitetura, assinada pelo grande e maravilhoso arquiteto Arthur Casas. Então, as pessoas vão poder descontrair aqui um pouco no bar. E quem quiser também curtir no restaurante, tem uma parte isolada. Nós estamos aqui só para ter uma base no terceiro andar. A casa é muito grande aqui, né? Tem uma capacidade de atendimento enorme. É uma casa extremamente aconchegante e que te dá uma sensação de liberdade muito boa. Eu queria que você falasse desse primeiro prato que nós estamos vendo aí. O que você criou para a gente aí? O primeiro prato é uma degustação de mozzarelas. Tem mozzarelas marinadas, defumadas, natural e com raspa de limão. Tem acompanhamento com legumes, braseados, marinados também. São todos feitos. Tem todo um trabalho em cima disso, né? Para acompanhar vários sabores, defumação, do vinho tinto. Pode escolher com molho de tapenade ou de pesto. Sempre entregado com um ótimo azeite extra virgem. E é um prato que vai para compartilhar com outras pessoas. E aí você preparou mais uma entrada para a gente? Exatamente. Uma mozzarela, um fior de latte com couscous mediterráneo, com legumes e gengibre. E uma colher de pesto. Qual é a panela? Fantástico, fantástico. E o prato principal? O prato principal vai ser um gnocchi de espinafre recheado com mozzarela. E o molho é um tomate pelate. Um tomate pelato bem simples, mas muito saboroso. E aqui... Tem o toque do chefe, né? É. O molho é... Cada chefe italiano tem o próprio molho. E na massa também. Eu acho que o molho que eu faço é bom. Acho que... Não é à toa que é tão premiado, né, gente? Eu acho que o molho tem uma grande influência na vida do Salvatore. É simples, é simples, mas tem que ser o molho. Salvatore é sobremesa agora. Vai ser uma crostatina de maçã com uva passa, um leve toque de gengibre, assada no forno de pizza, com um sorvete de baunilha. Então, também é muito boa. Eu preservei quanto mais o sabor da maçã assada no forno, usando pouquíssimo, quase nada de açúcar. Portanto, todo o sabor, toda a doçura é da própria fruta. Pelo jeito, uma ótima sobremesa, hein, Salvatore? Com certeza. Ela é muito boa. As pessoas raramente, raramente, olho do chefe, raramente voltam no prato alguma coisa. O prato é sempre limpinho. É hora de saborear as delícias de Salvatore e Loi. Vamos lá. Obrigado. Obrigado a você. Felicidade. Depois dessa dica gastronômica, a nossa parada é aqui no famoso bairro Vila Madalena, na cidade de São Paulo, onde nós viemos conversar com o senhor Fernando, que resolveu montar uma queijaria. Quais são os sabores mais vendidos? Que tipo de queijo brasileiro mais gosta? Vamos saber? Vem comigo. Uai, será que é só o mineiro que sabe fazer queijo bão? Nós vamos descobrir agora com o Fernando Oliveira. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Que alegria poder estar aqui, falar um pouco sobre o mundo dos queijos, um mundo que eu gosto demais, inclusive. Acho que não só eu, como os brasileiros. O brasileiro conhece bem de queijo, está descobrindo ou já é uma tradição aqui pra gente? Não, eu acho que está descobrindo. O brasileiro conhece a variedade de queijos industrializados, mas está começando a conhecer o patrimônio nacional enorme que a gente tem de queijos. Tem uma riqueza grande mesmo de produtos? Sem dúvida alguma. O trabalho que eu tenho feito pra descobrir vários queijos pelo Brasil está só começando, tem muita coisa por mim. Então essa fama que só Minas Gerais tem queijos bons? Não é verdade. Minas Gerais tem queijos maravilhosos, ainda é o celeiro dos queijos brasileiros, mas por todo o Brasil nós temos queijos maravilhosos. Aqui nós temos o Nassau, isso aqui é que é Pernambuco? É um queijo pernambucano, um queijo de massa mole pernambucano. Queijo pro dia a dia, né, bem tranquilo. Tira um sonzinho, por isso a gente daqui é quem te faz bom problema. Lembra de uma mussarela. É, ele é um queijo bem tranquilo, assim. A ideia foi mostrar um queijo, assim, pro dia a dia, pra depois a gente começar a mostrar queijos mais sofisticados. Esse aqui já tem uma cara bem diferente. Esse aqui é o queijo araxá, né? Esse é o queijo de leite cru, um queijo bem característico, que muita gente encara como feio ou acha a coisa mais linda do mundo. É um queijo que o gado é alimentado com cana-de-açúcar, já tem 10 meses de cura. Um queijo que foi virado diariamente, que foi banhado uma vez por semana. Um queijo muito trabalhado. Tem uma casca crocante. Aí você entende a diferença do amarelo bem escuro perto da casca. O cheiro é forte. É, é um queijo mais forte. Isso que é interessante. São queijos que você pode comer jovem, pode comer um pouco mais velho e já na terceira idade, que é o caso desse. São queijos vivos, né? Delistioso. É, um queijo ganhado de leite. Maravilhoso. Deixa eu te perguntar, qual que é o país que melhor produz queijo no mundo? A França, né? Ainda é reconhecida a França. Apesar de vários outros países da Europa Rosênia, a França ainda é um país mais conceituado. Depois nós temos outro aqui que você preparou. Qual que é esse? Esse queijo é o suap. É um queijo pernambucano também, que ele já puxa mais para um parmesão, queijo mais granulado, mais de pedaços, né? Por isso essa faca, que já consegue tirar mais cunhas do queijo, né? Faz total diferença, tá vendo a faca? É verdade. Então você consegue tirar umas cunhas de um queijo que já é um pouquinho mais duro. Numa tábua, quando você vai comendo vários queijos, é um queijo por ser mais forte, é um queijo mais para finalizar, né? Isso é interessante também na hora de você montar uma tábua, começar do mais suave e terminar no mais forte. É legal. É bom você falar isso para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa vai colocando de uma vez só, mas existe um ritual. É uma questão até de boca, né? De você ir acostumando a boca, como num vinho também, né? Que você começa geralmente do mais suave para o mais forte, porque senão você acaba passando por cima daqueles sabores que, às vezes, um vinho mais sensível, né? Você poderia... Quando o queijo for muito forte, tem que ficar por último para não destruir os sabores, para não ficar, sobressair sobre os sabores dos outros, né? E temos outros diversos tipos de queijo aqui. Tem um de Itapetininga. Sim, temos um queijo... Que é interior de São Paulo. É, um queijo de reino de Itapetininga, que é muito saboroso. O Catauá, aqui da Mantiqueira Mineira, que é um queijo maravilhoso. Tá vendo só? E aqui você não vai comer só o queijo. Vai entender da história de cada queijo e de cada região. Quantos tipos você vende aqui? Hoje temos 72 tipos de quatro estados e já estamos viajando, descobrindo mais, desenvolvendo novas produtores. Em todo mundo, principalmente na Europa, existe uma queijaria. Agora, no Brasil também. Em São Paulo, aqui na Vila Madalena. Fernando, muito obrigado por você nos proporcionar a primeira queijaria do Brasil. Olha só, hein? Coisa maravilhosa. Vila Madalena, aqui na cidade de São Paulo. Neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui. Os peixes param de nadar, quando é hora de tocar. Temos a bossa, que é toda nossa, aqui no mar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A TemperMarx possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados. Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil, produzindo vidros comuns, laminados e temperados, aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções. Valorize seu patrimônio. Exija vidros TemperMarx. O vidro de qualidade. Letra Vila Madalena tem boll... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Acesse moncões.com.br e boa viagem. Monções. Viva a verdadeira experiência. O que é isso? O dia virou noite. Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder. Ai, ai, ai. De novo isso, suas bobas. É a Premodiza que chegou. É a hora da disfunção. A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza. A e-patrimônio entende que o melhor da vida é aproveitar ao máximo cada momento ao lado de quem ama. Afinal, já são cinco anos atuando com uma consultoria exclusiva e personalizada. A e-patrimônio consultores imobiliários. Nosso maior patrimônio é a realização do seu. E no final do ano, o que não param são as festas. E nós chegamos em mais uma. Estamos na Chácara Santa Vitória, em Sorocaba, onde acontece a festa de entrega do sexto anuário em Casa de Arquitetura e Construção. Maior encontro de arquitetos, designers de interiores e empresários do ramo da construção. Sejam bem-vindos à maior festa da arquitetura e construção da cidade de Sorocaba e toda a região. Que delícia poder abrir essa festa, literalmente, da cozinha. Olha aqui, ó. Que maravilha. Nós estamos aqui ao lado da Ana. Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Bom te ver nessa noite maravilhosa. Bom te ver. E a Leia, querida Leia, que representa o seu marido Marcelo. Que tem horror à câmera. Que sumiu no meio da festa, né? Estamos chegando aqui à sexta edição do Anuário em Casa. Um sucesso. Uma festa para mais de 600 pessoas. E é onde nós temos a parceira, a Unikit Elements House. Exatamente. Que está aqui expondo umas geladeiras da Gorange. Achei muito chique isso. Chique, né, Alex? Minimalista. Com cores cítricas. Lançamento, 2014. Vem com tudo aí para as excelentes residências. Nível Alex Rui. Olha, vem me contar que linda loja da Unikit agora no Campolim, hein? Linda. Tem para todos os gostos. Nível internacional, como a Ana disse. O que as pessoas vão encontrar lá na Unikit? Vão encontrar de tudo. Tudo para eletrodomésticos, cozinha, coifa, fogão, geladeira, para banheiro, cuba. E a festa? Viva o Alex! Ai, chega de... Ai, gente, chega de trabalhar, hein? Pelo amor de Deus. Vamos aproveitar. Vamos curtir final do ano, entrar de férias, né? Isso mesmo, vamos aproveitar. Vamos beber um pouco? Vamos. Vamos beber. Tem alguma coisa gelada aqui dentro? Não, né? Não. Obrigada. Obrigada a você. Sejam bem-vindos a essa grande festa maravilhosa, descontraída que acontece na Chácara Santa Vitória, na cidade de Sorocaba. Encontrar com os amigos, ela de São Paulo, ele de Boituva, mas o mais importante não são as cidades e sim os nossos relacionamentos. Prazer em rever o querido amigo Zé Vicente, minha amiga Beatriz Leite. Prazer em te ver. A Paulistânia que resolveu ficar em Caipira, hein? Ai, com muito orgulho, hein? Muito bom. Bom, né? Muito bom. Gostoso. Nossa, agora a gente tá nesse lado aqui, né? É melhor, né? Muito melhor. O interior tá numa situação financeira muito boa, não, Zé? Ah, o interior sim. O interior tá bombando, né, Alex? Tá bombando. Eu acho que o pessoal tá procurando muito o interior, né? Isso pra nós é muito bom. Boituva deu uma mudada fantástica. Ah, tá sempre mudando, né? Uma cidade em ascensão, né? Tá mudando sempre, crescendo, avenidas e tudo. Enfim, tá uma bela cidade pra investir. Olha, que delícia poder rever os amigos numa festa tão descontraída, numa noite maravilhosa que Deus nos manda. E vamos curtir a sexta edição do Anuário Bianchini em Casa de Arquitetura. Você tem uma das gravações que eu mais gosto de fazer é com mulher grávida e depois fica mostrando o vídeo pro filho, né? Olha lá, o papai apareceu no programa do Alex. Tudo bem, Alice? Tudo bom, e você? O que que vem aí? Menino, Gustavo. Parabéns, Gustavo. Belíssimo nome. Salvador, tudo bem, querido? Tudo ótimo, e você? Feliz da vida. Salvador e Alice é um casal que chegaram, recém-chegados, de Ribeirão Preto, a cidade de Sorocaba e que montaram a Alux, que hoje patrocina, inclusive, a festa do Anuário. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo patrocínio e por participar de um evento tão forte no setor da construção e da arquitetura de Sorocaba. É isso, eu que agradeço o convite e depois do seu chamado não podia deixar de me juntar aí a essa festa e a compartilhar aí com os arquitetos aí esse dia, né? Que é muito bom. Eu achei muito bonita, sua loja está muito bem posicionada, você montou uma loja muito conceito, né? A lá, Gabriel Monteiro, na cidade de Sorocaba. Queria que você falasse um pouquinho da Alux, e qual que é a proposta dela? A Alux é uma empresa de iluminação, né? De projetos e materiais pra iluminação. Na verdade, a gente vem de Ribeirão Preto, onde a gente já trabalha com material elétrico há muitos anos. Montamos uma loja de iluminação depois que eu me formei em arquiteto, né? Sou arquiteto também. E foi muito... a loja foi muito bem em Ribeirão. Aí, vindo mais pra cidade de cá, a gente tem a Mirna, que é minha sócia, psicóloga aí de Sorocaba. Então, resolvemos fazer uma pesquisa e tal, e achávamos interessante montar uma loja aqui. E a gente se instalou agora lá na Avenida Caribe, número 400, no chamado Espaço Caribe, né? Onde tem lojas, assim, muito legais, pessoas bonitas circulando por lá. E agora a gente trouxe um pouco da decoração pra avenida lá, né? Trazendo a iluminação, a coisa, conceito, design. E como ali é uma região de moda, e moda e arquitetura combinam muito bem. Sem dúvida alguma. Ali o casamento foi excelente. Deus abençoe. Obrigada. Boa hora pra você e pro Gustavo, viu? Feliz é feliz. Muito obrigada, Alex. Obrigado pelo carinho e pelo prestígio. Obrigado. Vamos conhecer a Lux, a nova proposta de iluminação da cidade de Sorocaba. É, Sorocaba é pra nós aí. Primeiro, parabéns pela festa. Mais uma vez a gente aí junto, apoiando os arquitetos da região. Pra gente, Sorocaba é uma região super importante. Eu também fico surpreso. Quando eu fico lá na frente da loja, a gente vê Mercedes atrás de Mercedes passando. Não parece que tá no Brasil. É muita Mercedes, uma atrás da outra. Assim, você não vê uma quantidade tão concentrada de Mercedes como tem em Sorocaba. E a Itatiaia também é uma empresa muito bem consolidada, de grande sucesso e de muito respeito dentro do grupo Mercedes, né? Sim, hoje aí nós estamos entre as principais concessionárias do Brasil, entre primeiro e segundo, disputando aí cabeça a cabeça. E Sorocaba contribui muito pra esse sucesso nosso, né? Sempre um destaque, toda vez que tem alguma convenção, o destaque nosso, do market share nosso em Sorocaba. É o terceiro maior market share do Brasil da Mercedes, comparando com os concorrentes. Que maravilha! Fica com o convite aos Sorocabanos e também as pessoas da região pra poder estar andando numa Mercedes-Benz, que é um carro de elegância, de estilo, pra personalidade de pessoas de bom gosto, né? É, além de toda a qualidade e tradição que não precisa dizer nada, a estrela fala sozinha aí, né? Parabéns mais uma vez pela festa, obrigado pelo convite. Grande família, um abraço, dá um beijo aqui. Eles, como sempre, arrasam nas festas. Ô, Paula, fica do lado de lá que vai ficar do lado de sua mulher aqui um pouquinho, vai. Ah, dá um beijo aqui, querido. Trabalhando muito no Natal, não? Muito. Hoje nós fizemos um pit stop em sua homenagem, porque a loja tá bombando. Mais uma vez, a Maison com a gente. Queria agradecer em público aqui o carinho que você tem conosco. Você é um cara formidável, de uma visão extraordinária. E é muito gostoso você poder contar com o apoio de uma empresa consolidada e que sabe fazer muito bem. Agora na linha de presentes, através da Lilia, mas a Maison Bertin, que tem 40 anos de mercado e manda muito bem. O que nós estamos tomando essa noite aí? Um espumante, saltão pro seco. Um dos melhores, com certeza, não do Brasil, eu sempre falo. O espumante, saltão pro seco, ele tá batendo os italianos já. Por que dessa categoria toda nossa? Então, eles investiram bastante na qualidade. A equipe de enólogos e pesquisadores da Saltom é muito grande. E eles estão trazendo toda essa qualidade que a gente consegue degustar aqui. Prena que eu não tô comendo copa, não tem problema. Os dois brindam por mim essa festa maravilhosa. Feliz Natal, meninos. Se tem uma coisa que a gente precisa em casa de verdade, é sistema de segurança. O alarme hoje não é mais um produto de luxo, né, Valério? Não, hoje é uma necessidade. Com o crescimento da cidade, com a quantidade de roubos, hoje é essencial pra qualquer residência. E hoje, através desse monitoramento, você acaba pegando muitos casos absurdos, né? Pega, com certeza. É eventos com empregados domésticos, com babás, com prestadores de serviço. E se tem nas imagens, tem na segurança, você pode monitorar remotamente em outro lugar. Bom, a gente sabe que isso não é muita novidade. Monitoramento, alarme, hoje já é uma coisa bastante, já, muito difundida na cabeça dos consumidores. Mas quando a gente fala de wireless, por exemplo, que é uma tecnologia nova, como é que funciona hoje, principalmente no início do projeto, que é importante você colocar o sistema de Wi-Fi? Exatamente. A Infort Max faz a visita no seu apartamento, já vê o seu projeto e divulga. Você está num ponto, em outro ponto da casa, você consegue acessar sua internet, acessar seu tablet. Isso é fantástico. Consegue controlar as crianças, isso é fundamental. Bacana isso aí, né, Valério? É muito bom. Então, você pode hoje acionar uma piscina pra poder ligar o aquecimento dela, acessar os tablets. Você pode fazer qualquer coisa hoje através da rede Wi-Fi. E a Infort Max, hoje, ela faz exatamente isso. Ela libera sinal Wi-Fi em todo o ambiente. Que maravilha, né? E agora, construindo uma grande parceria com os arquitetos. Exatamente. Contamos com a parceria com os arquitetos. As ideias são deles, a tecnologia é nossa. Infort Max, participando da sexta edição do anuário Em Casa de Arquitetura e Construção. Que maravilha, prazer em conhecê-la. Seja muito feliz, Valério. Prazer. Tá legal, gostei da gravata aí. Muito obrigado. Um abraço. A festa é claro que tinha que ter o apoio dessa imobiliária que mais cresce em Sorocaba. O chefe, como diz o Alexandre, que é a diretor da E-Patrimônio, já chega em 51%. Eu estou aqui com o Márcio, que trabalha no departamento de marketing. O marketing é responsável por esse crescimento, né, Márcio? Tem. A gente tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa, né, Alex? E o Alexandre é um cara que dá todas as portas, abre todas as portas pra gente trabalhar, pra gente inovar. É uma equipe muito jovem, tem uma equipe muito boa lá. Enfim, e por conta de muito empenho, a gente tem conseguido bons resultados aqui em Sorocaba. Agora, o que você está achando da festa da qual você apoia hoje? Poxa, quando a gente recebeu a oportunidade de vir, foi uma decisão muito fácil, assertiva. O anuário da Em Casa é um evento que já é sensacional. É algo que daqui a dezembro do ano que vem a gente vai estar utilizando ainda. É referência em Sorocaba, é referência na cidade de Sorocaba, é referência no estado, é referência no Brasil. A festa está maravilhosa, a festa está perfeita, muito bom gosto. Parabéns para os organizadores, parabéns para você, parabéns para todo mundo. Está maravilhoso hoje, Alex. Então, obrigado com a presença marcante dessa imobiliária, que é um case de sucesso em Sorocaba. Obrigado, Márcio. Obrigado, Alex. Muito bom. Eu escolhi o Mário da Fone Plum na entrega da sexta edição do anuário Em Casa. Uma festa já consagrada, estamos esperando mais de 600 pessoas. É a maior festa, o maior encontro da construção e da arquitetura de Sorocaba. Gostoso isso, Mário. Estou compartilhando contigo, meu amigo. Legal, Alex. Parabéns. Esse evento que você já vem fazendo é a sexta edição. Eu já participo de várias como parceiro da Bianchini com o anuário. Esse ano nós inovamos com um telão na entrada e cada ano a gente tenta superar. Em casa, porque a Fone Plum é uma empresa de áudio e vídeo muito importante em Sorocaba. Monoplinizou o mercado, comanda tudo aqui com os grandes arquitetos. O que você fez hoje aqui que ficou muito bacana? Não, na verdade a gente colocou quatro projetores na entrada, projetando imagens dos arquitetos e tal, em conjunto com o pessoal da A2, da editora. E você falou da Fone Plum. A Fone Plum hoje é focada no mercado de automação residencial e áudio e vídeo. E nós, assim, no interior do estado é a maior estrutura hoje de empresa que tem a maior estrutura para instalação e equipar as residências com toda a customização hoje eletrônica. Áudio, vídeo, automação, segurança. Ou seja, uma maravilha que só quem gosta de um bom conforto de áudio e vídeo sabe o quanto é importante ter uma empresa de áudio e vídeo que faça muito bem. E a Fone Plum comanda perfeitamente isso. Obrigado, galera. Você viu, tudo de bom para você. Sucesso também, Maia. A Trend é uma empresa de imóveis muito bem conceituada. São Paulo, que há recentemente dois anos em Sorocaba, conquistou o espaço, se estabilizou muito bem ali na Zona Sul, no Campolim, tem um relacionamento bacana com os arquitetos e vem construindo a marca. Está diferente a Trend do que era e agora, hein, Caio? Ah, sim, sem dúvida. A gente vem sentindo o amadurecimento da marca e é super gratificante poder ver, realmente, esse crescimento. E a gente não poderia estar mais feliz do que estamos agora. Realmente é um prazer poder estar aqui em Sorocaba e sentir que a gente vem fazendo um trabalho cada vez melhor. E hoje, marcando presença aqui na festa? Ah, sim. Foi um prazer poder participar aqui da festa, decorando um pedaço e trazendo um pouco da cara da Trend aqui para esse evento que é tão importante para a cidade e é tão bonito de ver. Um abraço. Obrigado, Alex. Você revela. Vamos curtir. Grande Cássio Bovo, o homem que comanda o Grupo Soluções, uma empresa que mexe com algo bem diferenciado de Sorocaba na questão de impressões digitais. Quando se fala de layout externo, o que seria o Grupo Soluções, Cássio? Nós somos hoje uma empresa de comunicação visual, mas um pouco mais moderna do que as que tem hoje no mercado. Nós não temos só a impressão digital. Nós trabalhamos com madeira, com alumínio, com acrílico. Nós recebemos uma máquina que é uma CNC bem moderna, onde corta material no formato que precisar. Inclusive hoje aqui no evento nós estamos fazendo boa parte da recepção, do túnel de entrada, onde envolve ferro, envolve impressão digital, envolve madeira. Trabalhamos também com papel de parede personalizado, que é a parte de impressão digital. Então não é só comunicação visual, que é um pouco difícil de dizer e de mostrar a empresa. Eu fiquei impressionado com essa entrada, com esse túnel que você fez aqui hoje. Foi um projeto... Bacana! Foi um projeto meio ousado, onde não foi só a minha empresa, a Foneplan também esteve junto com a gente. E o Mário falou, eu tenho isso e rabiscou. Eu falei, não, pode deixar que eu executo. Então teve também a participação da parte de projeção da Foneplan. E o Grupo Soluções fez toda a parte de montagem e execução para finalizar. E graças a Deus, obrigado por você ter gostado. Espero que todos gostem, né? Tá gostando da festa? Opa, parabéns. Tá de parabéns, muito bonito. Um abraço, Pedro. Um abraço. E nós chegamos ao fim dessa grande festa aqui em Sorocaba. Recebendo em mãos, aqui ó, a sexta edição do Anuário de Arquitetura, Construção, Design de Interiores e Paisagismo. Mais um grande produto da 2 Comunicação, que é um case de sucesso para Sorocaba e toda a região. Brasil, ano que vem tem muito mais. Até lá. Nós estamos no Iguatemi Esplanada, esta maravilha de empreendimento, que tem como objetivo atender suas necessidades do dia a dia. São mais de 400 lojas, 4.200 vagas no estacionamento. Sejam bem-vindos ao maior empreendimento de uso misto do interior de São Paulo. Entre os serviços diferenciados estão agência de campo e turismo, casa lotérica, academia, chaveiro, drogaria, entre tantas outras opções. Outro espaço interessante do Iguatemi Esplanada são seus fraudários, onde papais e mamães têm todo o conforto do mundo, com salas exclusivas para atender os seus bebês de forma muito carinhosa. O shopping conta também com o serviço de Valet Park, que lhe proporciona todo o conforto na hora de estacionar. Iguatemi Esplanada, viva cada momento. Programa em alta, oferecimento. A e-patrimônio, nosso maior patrimônio é realizar o seu. Bercial Empreendimentos, acesse nosso site. Iguatemi Esplanada, viva cada momento. Monções Turismo, viva a verdadeira experiência. Revista Madame Brasil, alegria de ser mulher. New Visual Hair, realize mais de si mesmo. Premodiza, grande nos detalhes. Temper Max, a marca do vidro temperado. Todeskine Sorocaba, coleção identidade, apaixonante como o Brasil.